Aonde foi parar a sua razão? Já são quatro da madrugada Logo mais o síndico vai chamar Será que dá pra sussurrar mais baixo? É o Bruno França de Itaúba até do Brasil para o mundo Sei que tá bom, mas os vizinhos vão ouvir Era pra ser discreto, já que agora não é mais É o Bruno França de Itaúba até do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho, a gente faz amor de novo E de novo É o Bruno França de Itaúba até do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho, a gente faz amor de novo É o Bruno França de Itaúba até do Brasil para o mundo É o Bruno França de Itaúba até do Brasil para o mundo Será que dá pra sussurrar mais baixo? É o Bruno França de Itaúba até do Brasil para o mundo É o Bruno França de Itaúba até do Brasil para o mundo É o Bruno França de Itaúba até do Brasil para o mundo É o Bruno França de Itaúba até do Brasil para o mundo De tal bater do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo É a dolofrança De tal bater do Brasil para o mundo Fiquei sabendo o que espalhou Pra todo canto que me esqueceu Falou pra quem quisesse ouvir Que está feliz longe de mim E que seus beijos vão ser lembrados Mas o assunto era eu Aparecendo de mãos dadas com alguém Mostrando pra você que eu superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe sua tentativa de sorrir Desmoronando me ver feliz Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite desabou Passar vergonha em público não é fácil, não Porque quando você me viu Seu brilho apagou E pra minha sorte Quem muito fala não faz Quem muito fala não faz Mas o assunto era eu Mas o assunto era eu Aparecendo de mãos dadas com alguém Mostrando pra você que eu superei Mostrando pra você que eu superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe sua tentativa de sorrir Desmoronando me ver feliz Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite desabou Passar vergonha em público não é fácil, não Porque quando você me viu Seu brilho apagou E pra minha sorte Quem muito fala não faz Quem muito fala não faz E pra minha sorte Quem muito fala não faz Quem muito fala não faz Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite desabou Passar vergonha em público não é fácil, não Porque quando você me viu Seu brilho apagou E pra minha sorte Quem muito fala não faz Quem muito fala não faz E pra minha sorte Quem muito fala não faz Quem muito fala não faz Eu tô com a infância de Taba E pra um mundo Uma história de superação E novos conheços Será que dá pra sussurrar mais baixo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Sei que tá bom, mas os vizinhos vão ouvir Era pra ser descrevo Já que agora não é mais É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo Aonde foi parar a sua razão Já são quatro da madrugada Logo mais o síndico vai chamar É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Será que dá pra sussurrar mais baixo Sei que tá bom mas os vizinhos vão ouvir Era pra ser discreto Já que agora não é mais É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Aonde foi parar a sua razão Já são quatro da madrugada Logo mais o síndico vai chamar Será que dá pra sussurrar mais baixo? É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Sei que tá bom, mas os vizinhos vão ouvir Era pra ser discreto, já que agora não é mais É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo Algo onde foi parar a sua razão Algo onde foi parar a sua razão Já são quatro da madrugada Logo mais o síndico vai chamar É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Será que dá pra sussurrar mais baixo? Sei que tá bom, mas os vizinhos vão ouvir Era pra ser discreto, já que agora não é mais É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor e de novo A gente faz amor A vizinhança de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Fiquei sabendo que espalhou pra todo canto que me esqueceu Falou pra quem quisesse ouvir que está feliz longe de mim Fiquei em mim E que seus beijos vão ser lembrados Mas o assunto era eu Aparecendo de mãos dadas com alguém Mostrando pra você que eu superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe sua tentativa de sorrir Desmoronando ao me ver feliz Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite desabou Passar vergonha em público Não é fácil não Porque quando você me viu Seu brilho apagou E pra minha sorte Quem muito fala não faz Quem muito fala não faz Mas o assunto era eu Aparecendo de mãos dadas com alguém Mostrando pra você que eu superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe sua tentativa de sorrir Desmoronando ao me ver feliz Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite desabou Passar vergonha em público Não é fácil não Porque quando você me viu Seu brilho apagou E pra minha sorte Quem muito fala não faz Quem muito fala não faz E pra minha sorte Quem muito fala não faz Quem muito fala não faz Porque quando você me viu Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite desabou Passar vergonha em público Não é fácil não Porque quando você me viu Seu brilho apagou E pra minha sorte Quem muito fala não faz Quem muito fala não faz Quem muito fala não faz Aonde foi parar a sua razão Já são quatro da madrugada Logo mais o síndico vai chamar Será que dá pra sussurrar mais baixo? É o Bruno França de Itaubaté do Brasil Para o mundo Para o mundo Sei que tá bom Mas os vizinhos vão ouvir Era pra ser discreto Já que agora não é mais É o Bruno França França de Itaubaté do Brasil Para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo E de novo É o Bruno França de Itaubaté do Brasil Para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo E de novo E de novo Tal onde foi parar a sua razão Já são quatro da madrugada Logo mais o síndico vai chamar É o Bruno França de Itaubaté do Brasil Do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo E de novo É o Bruno França de Itaubaté do Brasil O Brasil para o mundo O Brasil para o mundo A gente faz amor de novo A gente faz amor de novo E de novo É o Bruno França de Itaubaté do Brasil É o Bruno França de Itaubaté do Brasil E de novo É o Bruno França de Itaubaté do Brasil 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 O Bruno França De Itaubaté, do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França De Itaubaté, do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França De Itaubaté, do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo Aonde foi parar a sua razão Já são quatro da madrugada Logo mais o síndico vai chamar É o Bruno França De Itaubaté, do Brasil para o mundo Será que dá pra sussurrar, do Brasil para o mundo Será que dá pra sussurrar, do Brasil para o mundo É o Bruno França É o Bruno França De Itaubaté, do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor A gente faz amor É o Bruno França De Itaubaté, do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França De Itaubaté, do Brasil para o mundo O Bruno França É o Bruno França A gente faz amor